Gustavo Petro, candidato à presidência da Colômbia, conseguiu o que parecia inimaginável no país historicamente governado pela direita, que a esquerda chegue a uma eleição com possibilidades de ganhar o poder. Aos 58 anos, o candidato do movimento Colômbia Humana é ex-prefeito de Bogotá e ex-guerrilheiro do movimento 19 de abril. Em um dos três países mais desiguais da América, seu discurso antissistema e a reivindicação pelos pobres ganha força, depois do histórico acordo de paz que desarmou e transformou em partido a ex-guerrilha das Farc. A grande diferença daqueles rebanhos conduzidos pelo dinheiro sujo da corrupção, até pelo sangue e pela cocaína às urnas, é que aqui está se forjando um povo, uma força coletiva. O candidato conseguiu chegar aos jovens com iniciativas como a de substituir energias fósseis por limpas, não prender usuários de drogas sem oferecer tratamento e apoiar a adoção por casais do mesmo sexo. Nós, pobres, nos identificamos com Petro porque queremos mudança, porque esse país vem sendo roubado literalmente há mais de 200 anos pelas mesmas famílias. Segundo as pesquisas, Petro chega às eleições do próximo domingo em segundo lugar na preferência, o que pode ser comprovado em um segundo turno em 17 de junho contra o candidato da direita Ivan Duque. Os adversários de Petro advertem que ele poderia transformar a Colômbia na caótica vizinha à Venezuela. E até o próximo ano! Obrigado.